Em tuas mãos eu as entrego Como instrumento de amor Diga Use as minhas mãos pra abençoar alguém Que precisa de um milagre Faz as minhas mãos, as tuas mãos e muda Hoje é a história de alguém Agora você diz pra ele E usa-me Usa-me, Senhor Se as minhas mãos te servem Usa-me Usa-me Usa-me, Senhor Se te serve a minha vida Eis-me aqui Aleluia Glória a Deus Os meus pés Não são as meus pés São os teus, Senhor Ao teu querer Eu os entrego Como um veículo Senhor Usa-me Usa os meus pés E vai buscar de volta Aquele que caiu Aleluia Vai com os meus pés E leva a paz de volta Ao aflito do coração Diga pra Jesus Usa-me Usa-me, Senhor Toma o que há em nós E usa-nos, Senhor Usa-me Usa-me Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Se te serve a minha vida Eis-me aqui Glória a Deus 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 Minha voz não é só minha Diga pra ele É tua, Senhor Eu a usarei Em tua casa Em teu amor Usa minha voz e eu ensinarei As nações te adorar Enche a minha boca e eu falarei Por onde eu andar Usa-me Usa-me, Senhor Glória a Deus E a minha voz e eu ensinarei Usa a luz para a glória do teu amor Se te serve a minha vida Eis-me aqui Ei, querido irmão Os teus pés estão sendo usados para ir em busca das almas E esta noite nós decretamos A luz de Santa Maria Ela é do Senhor Jesus E o Espírito de Deus Toma parte desta terra E aqui vai reinar Uma igreja forte, poderosa Que adiar habitantes, moradores Nós temos abençoado Porque é o Senhor Jesus E aqui vai reina E aqui vai reina Os teus pés estão sendo usados para ir em busca das almas Te servem, ousa-me Osa-me, ousa-me, Senhor Se te serve a minha vida, eis-me aqui Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! A Igreja de Santa Maria, Campo de Remanso Quer agradecer as caravanas que vieram do Campo Tirirical Vamos dizer, muito obrigado Pastor Ogiel Gomes Por enviar este povo na pessoa do Pastor Paulo Rogério Do missionário Jéfeso Do pastor Jorge Do pastor Ivanaldo E de todos os missionários Que estão esta noite Conosco Muito obrigado Nós agradecemos Em nome de Jesus Amém?